Olá, querido aluno! Tudo bem com você? Na aula de hoje, nós iremos estudar um pouquinho mais sobre os algoritmos da adição e da subtração. Observe, na página 196 da sua apostila, a imagem do exercício 12. Helena está conferindo o resultado de uma subtração. Primeiro, ela fez a subtração, olha, 3.246 menos 839, que deu 2.407. Para saber se estava correto, Helena fez o resultado, 2.407, mais o subtraindo, que precisava ficar igual ao minuendo. Você está vendo? O resultado mais o subtraindo precisa ficar igual ao minuendo. Você sabe como que a Helena pensou? A Helena pensou que se nós tiramos 839 de 3.246 e fica 2.407, é só colocarmos os 839 que nós tiramos de volta, os 2.407, que teremos o 3.246. Vocês entenderam? O nome disso é prova real. Quando nós fazemos a operação inversa para conferir se o resultado de uma operação está correto. Agora, note como o Dilson e a Zélia encontraram o resultado de 3.579 mais 1.712 na página 197. O Dilson usou o ábaco. Ele colocou as quantidades no ábaco e depois fez as trocas. A Zélia usou o algoritmo, ou seja, a conta. E olha só que legal, os dois chegaram a um resultado. Vocês estão vendo? Os dois chegaram ao mesmo resultado de formas diferentes, mas todos tiveram que fazer trocas. Olha só, o Dilson precisou fazer trocas aqui, ó, porque ele ficou com 11 unidades. Então, ele precisou trocar 10 unidades por uma dezena. Ele também ficou com 12 centenas e precisou trocar 10 centenas por uma unidade de milhar. A Zélia também, ó, colocou aqui esse 1, que significava que ela pegou 10 dezenas, 10 unidades, né, e transformou em uma dezena. E esse 1zinho significa que ela pegou 10 centenas e transformou em 1 unidade de milhar, da mesma forma que o Dilson fez. Agora, o Dilson usou o ábaco para fazer uma nova operação. Tá vendo? E a Zélia também. Agora era uma subtração. O Dilson, ele colocou todas as quantidades e depois retirou as quantidades que precisava. E para isso, ele precisou fazer trocas. Para conseguir tirar as unidades que ele precisava, ele precisou trocar uma dezena por 10 unidades. Para conseguir tirar as centenas que ele precisava, ele precisou trocar uma unidade de milhar por 10 centenas. A mesma coisa aconteceu com a Zélia. Para conseguir fazer todas as operações, ela precisou fazer trocas, empréstimos. Ela precisava tirar aqui, ó, da dezena para ter a quantidade de unidades necessária. Precisou tirar da centena para ter a quantidade de dezenas necessária. Precisou tirar da unidade de milhar para ter a quantidade de centenas necessárias. Vocês estão vendo? Todos eles precisaram fazer trocas. Agora, usando o seu ábaco concreto, que você fez na aula da semana passada, se lembra? Realize as operações do exercício 13. Você consegue fazer isso para a professora? Muito bem! Depois, registre as respostas que você encontrou aqui na apostila, na página 197. Dê um pause no vídeo e faça as operações do exercício 13 com a sua calculadora concreta. Depois disso, você vai abrir o seu caderno e, de acordo com o que pede no exercício 14, você irá fazer novamente essas três operações, só que agora usando o algoritmo, ou seja, a conta da adição e a conta da subtração. Quando você terminar de fazer essas três operações no seu caderno, você irá marcar qual foi a forma mais fácil de calcular. se foi usando o algoritmo ou o ábaco, que, no caso, vai ser a sua calculadora concreta que você construiu, que é igual ao ábaco, porque faz as trocas da mesma forma. Depois que você concluir as operações com o ábaco e depois que você concluir as operações no caderno, marque qual você achou mais fácil e venha com a prof. continuar as atividades da página 198. No exercício 15, o Vitor Hugo está calculando a quantidade de acidentes de carro por motivos de embriaguez dos estados de São Paulo e do Paraná. Ele está fazendo isso por decomposição. Olha só! Primeiro ele somou as unidades de milhar, depois somou as centenas, depois somou as dezenas e, por último, as unidades. Você, olhando o que o Vitor Hugo fez, vai me dizer qual foi o total de acidentes ocorridos nos dois estados. Só não se esqueça que não podemos deixar 10 na casa da unidade. Vai ter que ser feita uma troca aqui. Como que eu posso fazer essa troca? Você tem que trocar 10 unidades por uma dezena. E aqui você não pode deixar 15 dezenas na casa da dezena. Vai ter que fazer uma troca. Vai ter que pegar 10 dezenas e colocar aqui junto na casa da centena, na forma de uma centena. Depois você vai conseguir chegar ao resultado. Vamos ver quem consegue. Se precisar, peça ajuda para a professora pelo WhatsApp ou pelo aplicativo da escola, ou melhor ainda, na aula de tirar dúvidas. Por último, nós vamos observar como a Tatiana fez uma subtração. Ela sabia que uma loja havia recebido 2.629 encomendas, mas entregou apenas 1.927 bicicletas. Ainda faltam muitas bicicletas para serem entregues. Tatiana usou a decomposição e fez um cálculo mental. Primeiro, ela pensou que precisava decompor e subtrair 2.000 unidades menos 1.000 unidades, 600 unidades menos 900 unidades, 20 unidades menos 20 unidades e 9 unidades menos 5 unidades. Mas ela percebeu que não poderia subtrair 900 de 600. Era impossível. Então, sabe o que ela fez? Ela trocou. Ela tirou o 1.000 que estava junto com 2.000 e colocou junto com 600. Na verdade, ela fez um empréstimo, como nós fazemos também. Tatiana emprestou 1 unidade de milhar para a centena. E 1 unidade de milhar são 10 centenas. Agora, ela tinha 1.600 unidades e poderia tirar o 900 de 1.600. Ela continuou fazendo a conta e tirou 20 unidades de 20 unidades e 5 unidades de 9 unidades. E assim, ela chegou à conclusão que 2.629 menos 1.925 é 704. O que a Tatiana fez de diferente na segunda decomposição? A Tatiana precisou fazer uma troca, trocar 1 unidade de milhar por 10 centenas. E por que ela fez isso? Para conseguir tirar 9 centenas de 6 centenas. E quantas bicicletas ainda faltam serem entregues? 700 mais 4, que é 704. Espero que vocês tenham entendido como essas crianças fizeram essas operações. Usar a decomposição, o ábaco, o algoritmo e até a sua calculadora concreta são boas formas de treinar a adição e a subtração. Mas qual dessas formas você acha mais fácil? Usando o ábaco? Usando a calculadora concreta? Usando o algoritmo ou fazendo decomposição como o Vitor Hugo e a Tatiana? Eu acho o algoritmo mais fácil. Por isso, nós precisamos aprender a fazer o algoritmo. Porque é a forma mais rápida e prática para calcular as operações. Espero que vocês tenham aprendido bastante nessa videoaula. E espero que façam as atividades corretamente como a professora ensinou. Um beijo e até a próxima videoaula. Tchau!